E aí pessoal, Jenny Silva na área e hoje eu estou aqui para mais um vídeo Então pessoal, demorei né, demorei mas voltei mais uma vez E eu voltei com o título do vídeo que vocês viram, viram meu Deus do céu Com o título do vídeo que vocês viram aí Vocês vão acompanhar a nossa viagem para a Raial para passar o ano novo galera Falando isso, feliz ano novo para vocês, eu não sei que dia vocês vão estar vendo esse vídeo Mas feliz ano novo Então é isso galera, vem ver a nossa preparação, a nossa viagem, vou mostrar tudo para vocês A gente já está marcando essa viagem tem tempo E a gente não sabia se ia dar certo, então muita coisa ficou para cima da hora A gente vai viajar amanhã, de manhã, acho que 5 horas da manhã a gente vai viajar E aí eu vou começar a preparação das roupas né, que é a coisa que a gente mais precisa Então uma dica para vocês, se vocês tem isso aqui, vocês tem tudo Porque isso daqui economiza um espaço na bolsa E aí você usando, vocês vão ver Aqui só tem 3 sacolinhas da Shein, porém já tem 8 peças de roupa aqui ó E olha o tamanho da bolsa, olha o espaço que sobrou Então gente, as coisas que já estão arrumadas Vou descer para a casa da minha amiga que é do lado do ponto de ônibus Que eu ainda vou fazer as unhas, amanhã a gente vai Eu esqueci de gravar para vocês Cheguei aqui na casa da minha amiga, a gente arrumou Ela não tinha arrumado as coisas dela ainda, você acredita? Aí ela arrumou as coisas aqui, já está tudo certinho Espera até amanhã, amanhã 5 horas da manhã Se Deus quiser a gente está partindo Bom dia, 5 horas da manhã, pistacão Do jeito, daqui a pouco a gente se apruma E vai embora Bom dia, vamos lá Bom dia Bom dia, vamos lá Olha o que Deus diz Be still, I know that I am God I will never leave you, no for safety So just trust in me Be still, I know That He is God He will never let you go He will never let you go Be still, I know That He is God He will never let you go He will never let you go I see your tears I hear you every time Já chegou aqui E é que é maravilhoso Olha cara Ela sabe, Feba Fiz da noite E aí galera, fazendo um cafezinho aqui pra ela Isso aí Então galerinha Eu esqueci de voltar com vocês mais cedo Agora a gente está arrumando, organizando as coisas pra ir na praia Oh meu Deus, eu não gosto de arrumando aqui É mesmo, é Não matter the situation I feel, is Résouda, onom É mesmo, é Mãe naução É a Mãe naução Mãe na kepada Mãe na Bryant Mãe na coefficients E them A Mãe na workshops E Use King David to conquer Goliath with a stone No matter the situation or the trial that you're facing Have some faith and never replace him In King Jesus we put our hope in So forward here we going Be still and know that he is God He'll never let you go He'll never let you go Be still and know that he is God He'll never let you go Depois de um belo merdugos Um belo merdugos que é de hoje que nasceu nesse cara Mas na castanha E eu não canso não Eu esqueci de gravar o resto do dia pra vocês Mas voltamos E vamos dar uma volta agora pela Arraial Garela He is God He'll never let you go He'll never let you go Be still and know He is God God alone Be still and know I will never let you go He'll never let you go He'll never let you go Be still and know Agora a gente está chegando na... Nenhum dos pontos por isso que cai aqui de Arraial, né? Que pode me visitar? Igreja Nossa Senhora Arraial da ajuda Isso mesmo, Igreja Nossa Senhora Arraial da ajuda Vamos... Vamos tirar foto E essa ali, ó Every time you fall On your knees you fall Be still my child I'll never leave you lonely You just need to trust me Be still and know That He is God That He is God He'll never let you go He'll never let you go He'll never let you go Be still and know That He is God He'll never let you go He'll never let you go He'll never let you go You may be the same God Who freed the Israelites From the hand of Pharaoh And you may be the same God Who used King David To conquer Goliath with a stone No matter the situation or the trial that you're facing Have some faith and never replace him If King Jesus we put our hope in So for where are we going? Please still I know that he is God Ontem não deu pra me terminar de gravar o vlog pra vocês Porque eu acabei curtindo demais, foi muito bom Então hoje a gente tá aqui Tomou um banho, a gente vai agora ver umas coisas aqui Pô, capa praia de novo E é isso, agora tamo indo, a gente já comeu E play no último dia de 1924, né galera? Último domingo Prepare me to be a sanctuary Pure and holy Tried and true With thanksgiving I'll be a living Sanctuary Música I'll be here with you Porque a gente chegou Foi dormir que a gente tava cansado pra se preparar pra hoje Uma maquiagem bem simplesinha aqui Tá pra tá bom de top E também dá falta a roupa Agora é a unha que eu coloquei Ah, é preciso falar E chegou mais duas aqui pra poder Pra poder ir com a gente Letícia que você já conhece E aquela ali que se chama Mika 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 Só lhe vocês aí Música Gente, já chegamos aqui Foi uma luta, nós conseguimos E acabou a luz Acabou não Apagaram a luz da festa Aí a gente tá vendo Se a gente desce pra praia Vai passar lá Mas parece que vai ser aqui mesmo Música 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 I see your tears I hear you every time you call On your knees you fall Be still my child I'll never leave you lonely You just need to trust me Be still I know That he is God He'll never let you go He'll never let you go He'll never let you go Be still I know That he is God He'll never let you go He'll never let you go Them are the same God Who freed the Israelites From the hand of Pharaoh And them are the same God Who used King David To conquer Goliath with a stone No matter the situation Or the trial that you're facing Have some faith And never replacing In King Jesus We put our hope in Voltando Muito bem Bom dia Se você não é curtindo isso aqui Olha a condição Olha a cor dessa saia Isso aqui tá de outro mundo E ainda voltando com o culi cheio Que não aguenta um bebê Tudo Chegamos 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 Onde? Como é que tá ali? Aqui tá bom Aqui tá uma da barra E eu ainda vou tomar E aí galera Como é que foi seus Sua virada Que a minha foi maravilhosa Agora são sete horas Eu acho Mais sete horas A gente tem que falar um tempinho aqui Tamo aqui cara Olha a cara da pessoa Pegamos Já vamos Chegamos agora de lá da rua Acabou vacilando Acabou Atrasando E aí agora a gente Já vai Infelizmente né A hora da partida É pra todos Então foi isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu já estou aqui em casa E sempre esqueço De estar gravando Tudo assim pra vocês Por isso que algumas partes Não ficam completas Mas é isso Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve no canal E deixa aí nos comentários Como é que foi Seu ano novo Beleza? Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí